O que faz com o meteorologista Maria João Frada. Olá Maria João, previsões para hoje. Olá João, ainda um dia com muito vento, embora com uma ligeira subida dos valores da temperatura máxima, especialmente novamente nas regiões do interior. Vamos então ver o porquê na nossa imagem de satélite e podemos ver de facto aqui esta nebulosidade que está associada a um valo nos níveis altos da atmosfera, que é a nebulosidade essencialmente alta, que caminha sobre Portugal continental, e mais a oeste podemos ver toda esta nebulosidade que são ondulações frotais e que afetam o arquipélago dos Açores. Vendo em pormenor para hoje uma imagem na gama do visível das 8 da manhã, podemos ver de facto muita nebulosidade a afetar as regiões a norte do sistema montanhoso Montrume de Estrela, que é apenas alta. E vendo então a carta de prognóstico de superfície, que nos explica o porquê tudo isto, válida para hoje às 12 horas, podemos ver um anticiclone a sudoeste dos Açores, ele estende a sua influência em direção ao Golfo da Biscaya, o que, em conjunto com uma depressão quente sobre o sul da Península Ibérica, dá origem ainda a um fluxo forte sobre o território do continente, que é responsável pelo vento forte, e transporta uma massa de ar continental seca e quente sobre as regiões do interior. E assim, em pormenor para a região norte, aqui temos o céu pouco nublado, temporariamente algumas nuvens, nebulosidade alta, por outro lado, nas regiões do interior, devido ao valdo nos níveis altos da atmosfera, poderá haver um aumento temporário de nebulosidade, prevê-se uma pequena subida dos valores da temperatura máxima, que atinge nas regiões do interior os 29 a 30 graus, e também, aqui também, uma pequena subida nas regiões do litoral, atingindo 24 a 26 graus. Na região centro, aqui também o céu pouco nublado, temporariamente apenas algumas nuvens altas, temperaturas máximas em ligeira subida, 28 é o que se prevê para a capital, também para Coimbra, leiria um pouco menos, 25 graus, para as regiões do interior, a temperatura também sobe, e vai atingir os 32 a 34 graus, um pouco menos, na guarda, com 28. Na região sul, aqui o céu pouco nublado, o limpo, aqui também as temperaturas máximas, em ligeira subida, sobretudo nas regiões do interior, onde atingem valores da ordem dos 35 graus, 30 para Setúbal, 25 na costa de Vicentina, e ao contrário do restante território, a costa sul do Algarve, a temperatura vai descer, porque vai entrar um vento de sudoeste, um pouco desagradável, e a máxima vai atingir 29 graus, apenas ao final do dia. Em todo o território, o vento é fraco a moderada, a predominar do quadrante norte, no entanto, vai superar moderada forte, e com rajadas até 65 km por hora, no litoral oeste, e também nas terras altas das regiões centro-sul, em particular, nas terras altas do Algarve, e vai ser, como disse, do sudoeste, na costa sul do Algarve. Na costa ocidental, temos ondas de noroeste de 1,5m a 2,5m, podendo atingir 3m mais a norte, na costa sul do Algarve, ondas de sudoeste inferiores a 1m, a temperatura da água do mar é relativamente baixa, a variar entre os 15 graus mais a norte, e os 17, mais a sul da costa ocidental, e um pouco mais elevada, na costa sul do Algarve, a variar entre os 17 e os 20 graus do Barlavento. Na madeira, aqui vamos ter a nebulosidade a alternar com boas abertas, águacetes fracos e pouco perpentes, nas vertentes de norte e também nas zonas montanhosas. O vento é moderado, de nordeste, a superar com mais intensidade, nos extremos leste e oeste da Ilha da Madeira e também nas zonas montanhosas. A temperatura máxima prevista para Funchal é de 26 graus. Ao largo do Iquipélagos, temos ondas de norte, 1,5m a 2,5m. Nos Açores, nebulosidade a alternar com boas abertas, há alguns aguaceiros fracos, o vento é do oeste ou noroeste fraco a moderado, e a agitação marítima é da oeste a 2m. As temperaturas máximas a variar entre os 27 graus das flores e os 25 graus de Ponta Delgada. Na Europa, aqui vamos ter Madrid com 35 graus, mais para leste, mais nebulosidade, temperaturas bem mais baixas, com Londres com 23, Paris com 24, e Oslo, por exemplo, com 22 graus, João. Para amanhã, Maria João? João, amanhã é uma tendência para uma pequena descida dos valores da temperatura máxima, a nebulosidade a afetar o litoral da região centro, que tende a dissipar ao longo da manhã, no entanto, poderá ficar colada em alguns locais da faixa costeira e a diminuição da intensidade do vento é o mais significativo. Obrigado, Maria João. Até amanhã. Até amanhã, João.